Para quem não sabe, hoje o ministro Cristiano Zanin mandou arquivar a ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentava imputar a ele crimes por negligenciar a questão da saúde do Brasil na pandemia. Conforme o ministro... Fala, meus queridos. É disso que nós vamos falar hoje. Isso aqui muitas pessoas não perceberam ainda. Eu peguei esse corte aqui do Pavenato e ele faz uma lógica jurídica e a gente vai entrar na política e mostrar para você que realmente tivemos um checkmate. O sistema ficou muito pé da vida com o Zanin, porque com essa ação do Zanin é o ponto final. É o ponto final daquela narrativa mentirosa, sem vergonha, desse nove dedos que ficava dizendo que Bolsonaro foi o culpado de A, B e C. Então isso aqui agora, o que você vai entender agora, você vai sair daqui hoje respirando mais leve. E você vai ter a capacidade de dialogar com qualquer pessoa sobre essa situação e abrir a mente dessas pessoas que foram enganadas. É isso aqui que a gente vai falar hoje. O Zanin arquiva o processo contra Bolsonaro por omissão da compra de vacinas durante a pandemia. O Zanin simplesmente arquivou. O ministro da Saúde do Lula simplesmente concordou que tudo que Bolsonaro fez, fez certo. Bolsonaro não errou. A narrativa do Bolsonaro, o genocídio cai por terra e com isso acaba grande parte da narrativa da Globo, do Lula e companhia. Galera, antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todas essas pessoas que ainda têm dúvidas de que o Bolsonaro é aquele monstro que não fez nada, que a avó dele teve isso, a culpa é do Bolsonaro. Tudo isso que a mídia colocou na cabeça dessas pessoas serão desfeitas agora, através desse vídeo. Se você quer ajudar a gente também, torne-se membro do nosso canal. Venha para o time de membros para ajudar a gente cada vez mais. E assista até o final. E no final desse vídeo, nós entraremos em outro vídeo aonde vou responder as suas perguntas. Todos os domingos, a gente está fazendo vídeos aonde a gente responde a sua pergunta. Fica até o final, que no final você será guiado para esse outro vídeo. E lá eu vou tentar responder a pergunta de todos vocês sobre o que aconteceu nessa semana. Qualquer coisa nessa semana que você tenha alguma dúvida, vamos te responder. Valeu? Então vamos direto ao assunto aqui. Vamos aqui analisar essa fala aqui do Pavinato sobre essa situação. Vamos lá direto. Vamos lá. E pasmem, senhores. Agora vai cair o queixo. Com base na própria declaração do Ministério da Saúde do Lula, todas as medidas sanitárias necessárias e legítimas e funcionais e devidas foram tomadas pelo governo Jair Bolsonaro para conter. Muitas pessoas falam, mas Fábio, o que é o checkmate? O checkmate é isso. O checkmate é quando você está jogando o xadrez e o jogador faz uma ação aonde você fica sem jogada. Você não tem como reagir. Você não tem como contra-atacar. Então o checkmate é exatamente isso. O que o Zanin fez, seguindo a visão do Ministro da Saúde do Lula, ele diz, Bolsonaro não errou. Bolsonaro foi técnico. Bolsonaro fez de tudo. Mas é aquela narrativa. Hoje, a Globo botou na cabeça de milhares de pessoas que a culpa era do Bolsonaro. E nós sabemos que Bolsonaro perdeu essas eleições por causa de um milhão de votos. Esses um milhão de votos seriam facilmente revertidos se a Globo não fosse tão canalha e mentirosa. Então eles colocaram na cabeça... Muitas pessoas acreditam que Bolsonaro é aquele cara que não comprou a vacina, sendo que o cara foi vacinado com a vacina que Bolsonaro comprou. É esse o nível que nós vivemos hoje. Esse é o nível. As pessoas usaram tudo o que Bolsonaro fez, dizendo que Bolsonaro não fez. Mas como que Bolsonaro não fez? Você não recebeu isso? Sim. Você não recebeu aquilo? Sim. Você não teve isso? Sim. Você não teve até o auxílio? Desemprego? Tive. Então como que Bolsonaro não fez aquilo que você recebeu? Lavagem cerebral. Isso aqui é o que acontece todos os dias, porque o sistema da Globo manipula as pessoas. Então você foi manipulado. Então aqui o Zanin... Por isso que você vê a esquerda, e você vê aqui, por exemplo, essa ação aqui, olha só. Olha como é que a esquerda está braba com ele. Zanin vira queridinho da família Bolsonaro. Ou seja, por quê? Eles estão pé da vida por causa disso. Porque ele simplesmente está seguindo a lei, está seguindo as regras, e essa regra deu um checkmate na Globo, deu um checkmate na narrativa. Acabou! Acabou essa narrativa. Agora o Bolsonaro, ele tem todo o direito de processar todas as pessoas que o chamam de genocídio, etc. Então você está entendendo agora a questão do checkmate. Vamos lá. Vamos continuar. ...conter a pandemia. Pasmem. O Ministério da Saúde, ou seja, o governo Lula, vem aos autos e diz que o governo Jair Bolsonaro fez tudo o que poderia ter sido feito para conter a pandemia. Agora eu lhes pergunto. Como é que fica a questão das eleições? Porque Lula saiu muito adiante explorando esta questão do genocídio, que ele ainda explora. E o seu Ministério da Saúde vem agora reconhecer e ajuda a fazer arquivado. Você sabe que lá no começo, nós explicávamos, não sei quanto tempo tem que você está no meu canal. Vai no comentário aqui, diz para mim, quanto tempo você está no nosso canal? Você é inscrito no nosso canal. Se você está um mês, você coloca um M. Se você está dois meses, dois M. Você bota... É cinco meses, cinco M. Se você está um ano, um A. Se você está dois anos, dois A. Se você está três anos, três A. Bota aí quanto tempo está no canal. Porque nós falávamos sobre isso. Você pega... Como é que você faz para convencer as pessoas que não estão na política, porque a maioria do povo brasileiro não se importa com política, a maioria do povo está querendo saber de futebol, novela e carnaval, e não se importa com a política. Você luta pelo Brasil. A maioria do povo brasileiro não luta. Ele está simplesmente sentado no sofá, esperando o milagre acontecer. É isso que acontece com o Brasil. Você tem que entender isso. Isso não é só no Brasil, não. Estados Unidos também é assim. No mundo todo é assim. A maioria do povo só se preocupa com a política na época de votar. Aí ele é facilmente manipulado porque ele não entende de política. Ele não sabe nada de política. Uma semana antes de votar, ele quer saber em quem votar. Aí, meu amigo, ele é facilmente manipulado. Então as pessoas foram manipuladas. E eu falei para você, como é que você faz essa pessoa aqui votar em alguém que todo mundo sabe que é bandido, todo mundo sabe que é corrupto, todo mundo sabe que é mentiroso. Quer dizer, o pior tipo de pessoa que existe. Então o que a Globo tentou fazer? Tentou levantar o caráter do Lula. Dizer que Lula foi inocente. Lembra do Bonner? Lula inocente. Foi inocentado. Lembra dessa história? Então a Globo tentou inocentá-lo. A Globo tentou limpá-lo. A Globo tentou fazer de tudo para que as pessoas vissem o Lula como alguém inocente, como alguém bonzinho, como alguém do bem. Só que não conseguiram. Então eles tiveram que usar a carta 2, o plano B. O plano B era o seguinte, já que a gente não consegue, Bolsonaro está aqui, o Lula está aqui. Não tem nenhuma condição. O Lula é isso. O Lula é isso. O Lula é um fascista que está aqui embaixo, que moralmente é inferior, é intelectualmente inferior, ele é eticamente inferior, ele é inferior ao Bolsonaro. Ele é inferior. A esquerda é moralmente inferior à direita. Nós sabemos disso. Então o que acontece? Eles estão aqui embaixo. Então como é que eu faço para levantar o Lula? Impossível. Então eles fizeram de tudo para baixar o Bolsonaro. Como é que você faz uma pessoa tão ruim e você conseguir fazer a outra tão ruim quanto essa? você bota o nome, taxa ele de genocida. Então se você tiver uma escolha em votar entre um cara que é corrupto, um cara que faz parte de uma quadrilha e um cara que é genocida, você acaba votando para aquele que é de uma quadrilha. Entendeu? Porque eles fizeram uma campanha do qual o menos pior e tentaram fazer o Bolsonaro, pintar o Bolsonaro como pior que o Lula. E o trabalho de manipulação e o trabalho da mentira, o trabalho da lavagem cerebral desse pessoal que assiste novela todo dia, foi isso. Aproveitaram a situação da pandemia e jogaram tudo na culpa do Bolsonaro. Então isso foi feito durante as eleições e aí está a diferença de um milhão de votos. Então que foi proposta contra o Jair Bolsonaro, contra o Jair Bolsonaro, dizendo que ele negligenciou a saúde e que ele devia ser responsabilizado por isso. Em outras partes. o ministro Cristiano Zanin ele mandou arquivar uma ação que falava Bolsonaro é um genocida, ele poderia ter salvado vidas, não fez porque não quis. Arquivou a ação, reconheceu que todas as medidas ao alcance irresponsáveis foram tomadas, com base, inclusive, num parecer do Ministério da Saúde, de agora. Não é da época do Pazuello, não. é de agora. É do Ministério da Saúde sob comando da Anísia Trindade. É do Ministério da Saúde do governo Lula. E se é o Ministério da Saúde do governo Lula, quer dizer, o governo Lula reconheceu, o governo Lula reconheceu nos autos de um processo, nos autos de uma investigação que foi conhecida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o governo Lula reconheceu que o Jair Bolsonaro não é genocida. E aí eu pergunto, o que eu faço com a fake news lá de trás? O que é que eu faço com a fake news dita na campanha? Então, aqui você vê que o governo Lula reconheceu indiretamente. Então, agora, eu não sou nenhum advogado, não sou jurista, por isso eu sigo o pavinato nas questões técnicas. Eu não sigo o pavinato na questão política, porque o pavinato apoiou o Lula para 2022. E eu tenho muito dificuldade de seguir alguém politicamente que tem uma visão tão deturpada, uma pessoa que foi enganada a votar para o Lula entre uma disputa em Bolsonaro e Lula. Eu acho que alguma coisa está errada ali. A gente debate bastante e eu sempre faço isso. Quando eu vejo uma pessoa que é muito inteligente, tem muita gente inteligente no nosso Brasil, e aí esse cara que é super inteligente, por exemplo, o cara é o gênio da geopolítica, o cara fala da geopolítica, uma coisa maravilhosa, aí chega no final do dia, ele vota para o Lula. Aí você para e fala assim, mas como é que pode uma pessoa tão inteligente ser tão burra? Então eu começo a botar o pé atrás. Será se essa pessoa é realmente tão inteligente? Então esse é o meu problema. Sempre falei para vocês com o pavinato, eu acho que ele é um grande profissional, eu acho que ele é um grande jurista, é um grande advogado, mas quando ele entra na política e tomou decisão como apoiar o Lula em frente ao Bolsonaro e você pode falar, não, mas ele mudou. Tá, tá bom, tá bom, você acredita nisso, isso aqui faz nem um ano ainda que dá apoio. O que mudou entre o Bolsonaro e o Lula? Você teve dúvida entre o Bolsonaro e o Lula? Pelo amor de Deus, né? E agora? Agora, como é que eu recupero uma eleição perdida com base numa mentira desmentida pelo próprio mentiroso através do seu Ministério da Saúde? Como? Como é que eu passo isso? Um lado mentiu, mentiu, mentiu. O outro lado foi proibido de falar a verdade. nós não podíamos dizer que Lula era um fascista, nós não podíamos dizer que Lula era amigo de Putin, não podíamos dizer que Lula era amigo de Ortega, não podíamos dizer que Lula era amigo do Maduro, não podíamos mostrar imagens do 7 de setembro. Diga-lhe essa passagem que esse 7 de setembro eu quero pegar as imagens e fazer uma comparação com o 7 de setembro passado com esse agora. Entendeu? Temos que mostrar. E eu acho, cada vez concordo mais com a maioria das pessoas aqui, que nesse 7 de setembro eu vou ficar em casa. E explico pra vocês, não é por medo de ir à rua. Eu sei que nós iríamos à rua e não seríamos presos. Não é isso. É que eu não vejo uma organização, eu não vejo uma união entre a direita para lutar pelo mesmo propósito. Eu vejo a direita completamente dividida, algumas pessoas dizendo vamos pra rua, outras pessoas dizendo não vamos pra rua. Quando existe essa briga da metade dizendo vamos e a outra metade dizendo não vamos, então está completamente dividido. Se está dividido é melhor não agir. A gente tem que agir quando está todo mundo junto numa sua visão. Então eu não vou e falo para as pessoas também não devem ir. Por quê? Porque não temos uma liderança que realmente está agrupando a direita para irmos de uma maneira uniforme. Não tem isso. Então se não tem isso não adianta ir. Então a gente vai ver o 7 de setembro que a gente não podia mostrar nas imagens. Vamos mostrar agora, vamos ver como é que vai ser. cheia de ônibus pago, com sanduíche pago, com mortadela paga e mesmo assim vai ser uma vergonha. Alguém me responde? Porque não dá pra fazer. Não dá pra voltar. E agora? Eu quero saber. O advogado-geral da União, o Bessias, que é também chefe da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, vulgo Ministério da Verdade, que fica atrás dos outros aí pro fake news. ele vai cair em cima do Lula por ter chamado um presidente de genocida? Será? Quando o Ministério desse próprio calunhador, calunhador, reconhece que ele não foi um genocida, que todas as medidas sanitárias possíveis e responsáveis foram tomadas? E agora? O Lula vai rodar por fake news? O Lula vai rodar por uma mentira antidemocrática? Quem é que vai investigar isso aí? Quem é que vai punir o presidente? Ah, nós temos um congresso de direito, uma ova. Ah, nós temos um judiciário muito sério, uma ova. Isso aqui é o que a gente vem falando já há algum tempo, né? O nosso, a grande maioria no congresso, se você assistiu o nosso vídeo hoje de seis da manhã, você já está entendendo mais da política. O que nós temos no nosso congresso é a maioria da direita limpinha, é o centrão. Aquilo ali não são conservadores, eles têm os seus próprios, suas próprias ideias, suas próprias ganâncias que são diferentes do conservador. Mas também é um erro dizer que eles são petistas. Da mesma maneira que é um erro você dizer que a maioria é bolsonarista, são conservadores, também seria um erro dizer que ali a maioria são petistas. Eles têm o seu grupo específico no meio. Então a gente sabe disso. E você vê, outra coisa que está deixando todo mundo meio doido na política hoje é o Zanin, que até agora tem tomado decisões que tem deixado a direita muito contente. E eu tento explicar, não é que ele seja da direita ou que ele seja da esquerda. Ele foi uma escolha que não é uma escolha ideológica. Quando você escolhe alguém que não é ideológico, ele vai tentar seguir a Constituição como ele vê. Ele vai cometer acertos e erros, mas seus erros e acertos não serão ideológicos, serão simplesmente técnicos. Agora, o cara tecnicamente também comete erros. Então a gente tem que entender isso. E também comete acertos técnicos, não é por questão ideológica. Ele não votou contra o Bolsonaro porque ele gosta do Bolsonaro. A mim, desculpa, a favor do Bolsonaro por gostar do Bolsonaro. Ele votou a favor do Bolsonaro porque tecnicamente é isso que tem que ser feito. O Bolsonaro é inocente. O Bolsonaro fez o que tinha que ser feito. O Bolsonaro não cometeu esses erros. O Bolsonaro não é um genocida. Até mesmo a palavra genocida não tem nada que ver com o Bolsonaro. Então, isso aí foi uma coisa criada pelo Lula, criada pela Globo, uma narrativa que fez com que o Bolsonaro perdesse as eleições. porque ficou comprovado agora. Eu quero saber como é que a gente sai, como é que a gente resolve essa questão agora. Como é que a gente resolve essa questão? Bom, como é que a gente resolve essa questão? A gente não tem como, pessoal, voltar ao passado. Não tem como chorar pelo leite derramado. A gente pode consertar o presente, podemos consertar o futuro. Então, como é que eu conserto o futuro? Eu espalho esse vídeo em todas as redes. Eu mostro para todo o povo brasileiro que Bolsonaro não é. Que está provado pelo próprio governo Lula que Bolsonaro fez tudo certo. Que está provado pelo próprio governo Lula que Bolsonaro fez tudo que deveria ter feito para salvar vidas. Que Bolsonaro não é culpado pelo que aconteceu com a sua avó, com o seu pai, com o seu tio. Não é. Foi uma coisa horrível que aconteceu. Foi uma coisa que nós... O pior momento da nossa vida, a minha e a sua, foi um momento de muito medo, um momento de muita angústia. E é muito fácil procurar alguém para culpar quando a gente passa por tanta dor. Quando a gente passa por tanto problema, muitas das vezes, em vez da gente querer resolver o problema, a gente busca alguém para culpar. Entendeu? Então esse que é o problema. Esse que é o problema. Então as pessoas buscaram alguém para culpar e aí a grande mídia, a Globo, o Lula, entregaram o Bolsonaro de bandeja dizendo que, olha, quer culpar alguém? Culpe essa pessoa. E eles criaram essa narrativa. Então hoje a gente combate essa narrativa com provas de que o Bolsonaro foi absolvido pelo ministro escolhido pelo Lula que ele analisou as ações do ministro da Saúde do Lula. Ou seja, ele seguiu as diretrizes do governo Lula para inocentar o presidente Bolsonaro. Então é isso. Galera, a gente vai começar agora a live aqui no outro canal e fica aqui, você vai entrar agora, vou começar a colocar aqui o link agora para você. Já vai entrando nesse link aqui que nós vamos começar agora e eu vou responder todas as suas perguntas. os nossos vídeos são de 22 minutos todos os dias. Mas esse vídeo aqui que eu vou fazer agora é um vídeo que a gente faz só nos domingos respondendo todas as suas perguntas. Então conforme você vai, já vai entrando nesse link aqui, já vai entrando que eu vou tentar responder. Vamos falar sobre 7 de setembro, vamos falar sobre Zanin, vamos falar sobre as joias, vamos falar sobre a questão do Lula querer pegar deputados do PT do PL, vamos falar de qualquer coisa que você pense, geopolítica, como é que está o presidente Donald Trump nas eleições americanas, como é que está o Biden, como é que está a situação agora que a Rússia tem nas maiores armas sendo utilizadas, o que está acontecendo nesse mundo e nós vamos tentar explicar para você. Vai entrando aqui e só você esperar conforme termina esse vídeo aqui que a gente vai apagar agora em 22 minutos, vai aparecer o próximo vídeo automaticamente, você clica e entra nele e faz a sua pergunta, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo agora no outro vídeo. Um abração, galera. Um abraço. Tchau, tchau.